oi olá minhas estilosa mais um vídeo aqui no meu canal espero que vocês gostem se inscreva hoje como vocês estão vendo no título do vídeo 5 looks para você usar com alstar quando a gente fala em alstar a gente remete muito adolescência né é acha muito adolescente e tem pessoas depois dos 40 que não usa isso aí eu entendo tudo bem mas eu uso eu tenho tenho mais de 40 anos e adoro usar alstar então assim o alstar dá para você usar qualquer idade e você tem a vontade de usar eu acho que a idade não limita a gente nós que nos limitamos então assim se você sabe é misturar texturas né de peças você vai estar na moda e vai estar rejuvelhecendo o seu estilo o surso sua forma de vestir é porque se a gente for por exemplo eu penso muito assim eu lembro da minha mãe em conforme a idade ia passando a minha mãe se vestia de uma forma é adequada para ela vamos dizer assim hoje em dia já não existe mais isso você veste o que você quer o importante que você esteja bem e ponto final e cada um siga sua vida então assim eu levo isso para minha vida porque eu vi a minha mãe com muita limitância no vestir né tinha certa idade por exemplo minha mãe já não gostava mais de brusa com alça ou não gostava mais de vestido mais decotado sabe assim tipo a isso já não dá mais para mim porque da minha idade minha filha isso não combina mais comigo minha mãe falava muito isso para mim e hoje em dia eu tenho mais de 40 anos já tenho 46 idade um estilo mais casual um estilo mais é mais básico vamos dizer assim mas com muita textura tá então se você tá aí se perguntando ai meu deus cheguei aos 40 será que eu posso sair será que eu posso aqui vai do seu estilo por exemplo eu descobri meu meu o meu estilo de corpo né eu tenho vídeo aqui já falando referente aí se vocês quiserem saber mais é dá uma pesquisada aqui falando referente à moda que vocês vão encontrar esse vídeo eu descobri meu meu estilo de corpo é meu corpo é triângulo invertido então tem muito eu tenho que olhar muito bem o que eu vou vestir porque senão desfavorece meu biotipo então vocês têm que ver o tipo de corpo de vocês para vocês acertarem aí as suas comprinhas e eu acho que quando a gente descobre nosso estilo a gente para mais de comprar a gente vai comprar as coisas certa né então você não fica comprando toda hora né então assim fica nessa loucura dessas tendências porque você quando descobre seu estilo você já dá aquela brecada e você tem também que saber o que consumir aqui na internet porque tem muita coisa aí muita informação e tu vai comprando e tu vai e daqui a pouco você vai saber comprar certo esse dia fiz um provador último vídeo e eu gostei muito do estilo do vestido que ficou em mim que foi o vestido estampado que ele é branco estampas vermelha acho que vocês vão no último vídeo meu e eu gostei do modelo do estilo mas porém a estampa me pegou e eu vim para casa pensando será que eu compro será que eu não compro e disse se iam comprar cheguei em casa coloquei no aplicativo lá né vou comprar depois pensei gente mas esse vestido é muito estampado se eu vestir ele duas vezes ele fica muito marcado então você tem que procurar umas umas estampas mais mais é mais neutra né uma estampa que não chama tanta atenção que dê para você usar várias vezes enfim mas isso vale o estilo eu tô descobrindo meu estilo e eu já tô vendo isso e já não consigo mais usar muito estampa muito estampado assim pra é no meu dia a dia não já não cabe mais no meu estilo então esse vídeo que eu fiz aqui agora gente cinco looks né para você vestir qual está você vai vestir vestido vai vestir o vestido estampado você vai vestir o vestido todo no preto no tom todo um tom só você vai vestir com a calça jeans né você vai vestir com a camisa preta com a camisa colorida que tá toda essa camisa aqui ó e assim os acessórios ele favorece muito nosso estilo você pode ver que eu tô sempre com essa bolsa que tá aí na moda agora né você viu o tênis que ele é bem bem velhinha assim no sentido de esse tênis ao estar ele é muito antigo mas eu tô com a bolsa que era também né é bolsa de palha era de antigamente tal mas voltou mais com mais estilo mais estilosa então você vê como conversa né os acessórios um dos acessórios é essencial para você montar aquele look maravilhoso sem gastar muito também aqui eu quero mostrar para vocês vocês podem se vestir bem depois dos 40 sem gastar muito ou senão vocês comprar uma peça mais um pouquinho mais cara como zempasara mas assim tem uma qualidade de peça que você pode usar entendeu em n lugares né essa camisa que eu tô ela é da c&a né essa camisa aqui que eu tô vestida ela é da c&a e ela veste muito bem e eu tô adorando essas camisas então é comprei né eu falei para vocês aqui me segue no estragão viu comprei né três camisas então assim foi assim um dinheiro bem vestido investido porque eu amei essas camisas que elas são de algodão fresquinha posso usar ela no verão posso usar ela com topzinha aberta dá para você brincar tá então o estilo é isso é você descobrir como você veste suas camisas com essas outras peças que já estão no seu guarda-roupa então a dica é essa menina eu vou deixar aqui a um vídeo passando com os looks então aproveita aí se inspire nesses looks que aí que eu que eu montei né você pode brincar aí com short com saia se você curte é com mostrar mas eu estou sempre com alguma peça que remete responsabilidade vamos dizer né que remete mais mais maturidade por exemplo que eu ao estar ele é muito ele é muito para adolescência né então assim eu lembro muito né adolescência né mas aí se você usa uma peça não ao estar com a camisa social fica legal você usou ao estar com a calça é leg social com a camisa mais espojado em cima fica também legal se você usa com o vestido mais espojado mas mesmo assim o vestido é mais pra né a nossa idade vamos dizer assim porque não tem mais isso tá gente idade pra isso idade pra aquilo esse vestido amarelo que eu tô vestindo todo mundo um adolescente pode vestir uma moça que gosta de vestir um vestido mais larguinho enfim pode usar e abusar então assim eu acho que é o estilo você saber combinar peças né uma peça mais séria com a peça mais jovial porque daí não vai também é envelhecer você então eu brinco muito com isso porque eu quero temos 40 e tantos anos mas também um vizinho de 10 de 15 de 20 anos né eu tenho roupas que eu não já visto mais tipo shortinho é no máximo que eu visto um decote entendeu costa nua já não uso mais pelo curto então assim cada pessoa usa o que quer né eu acho assim pra mim não fica legal né então assim depois que eu descobri meu estilo eu já sei o que é bom pra mim que não é o que favorece meu corpo e o que não favorece então você tem que descobrir isso né descobriu que você é tem de melhor né tipo assim o que te favorece maquiagem falar de maquiagem já que eu tô aqui falando né desses estilos a maquiagem também gente se você não soubesse maquiar a mec comprar base caríssima e não saber se maquiar né então assim nós mulheres bem madura temos saber que tipo de maquiagem passar usar um bom hidratante um protetor solar um belo corretivo porque não adianta você só passar a base e não fazer né não clarear aqui né a área dos olhos para dar um amp né porque se você passa a base e você não passa o corretivo que aprofunda mais isso aqui fica com a cara mais envelhecida não é o que você quer você quer né a gente quer é é aparecer mais é ter a nossa idade mas tá com a cara saudável né então se você não sabe fazer essa maquiagem não sabe né esses espacinhos básicos da maquiagem fica aqui nesse canal que vou te ensinar vou te dar dicas e truques de como você manter sua pele madura mas aquela pele é aquele brilho que aquele vício sabe eu me aqui e agora né fiz os meus contorninhos fiz um corretivo zinho tal mas assim gente eu não tô com a cara de acabada aqui eu tô morrendo de sono né na verdade eu tô morrendo de sono aqui eu já gravei esse vídeo mil e uma vez nunca dá certo a câmera dá problema eu vou corrigir não vou editar não baixa então tá tudo pra não dar certo eu tô aqui tentando gravar de novo esse vídeo pra vocês então assim não desista gente procura o jeito de vocês fazer as coisinhas de vocês se maquiar comprar um creme hidratante é fazer um corte no cabelo se você gosta né porque quando a gente tá nessa idade assim a gente tem que ver também a um jeito do cabelo né o corte para levar mais né para não ficar envelhecido porque a gente quando fica certa chega a idade vai ficar a pele gente é normal mas a gente pode né os truques aí da beleza deixar a gente mais jovem por que não né tem o corte do cabelo tem as roupas que a gente pode vestir a nosso favor tem os produtos de beleza né para passar no rosto né fazer uma academia se alimentar bem fazer uma caminhada dá muita risada né então assim tem muitos benefícios pra gente chegar né a terceira idade bem de saúde né bem estar com a estima elevada né então assim é escolhas né a gente tem que fazer escolhas na vida então saiba a escolher seus suas maquiagens é conhecer o seu biotipo que deve ser vai né fazer seus looks né e vai usar peças jovial e peça mais formal formal igual eu fiz agora né que esses truques aí da dual star então assim eu tô falando de vários assuntos aqui num vídeo só pra vocês gente quero saber de vocês aqui deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver porque aqui o canal é de uma mulher depois dos 40 gente eu vou falar a referência assunto pra gente compartilhar experiência tá quero a opinião de vocês que se você já comprar uma roupa e já desistiram e não usou e deixou pra lá porque não combinou quero que você deixe aqui nos comentários é que tá aqui no se você só gostou desse tipo de vídeo e compartilhe o vídeo se você gostou e até o próximo vídeo já se inscreva e aí gente vocês vão descobrir o estilo de vocês com o tempo não é do dia pra noite tá com o tempo que você vai descobrir o estilo de vocês mas tenha é paciência e pesquisa né então você tem vários lugares aí vocês conseguem né ver o tipo de corpo de vocês como eu falei pra você já tem um vídeo aqui então você através desse vídeo já vão conseguir nas próximas vezes a fazer as compras em vocês escolher as peças mais e adequada aí o seu beauty tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado já se inscreve deixa o like e até o próximo vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.